Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida 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 Parabéns pra você, feliz aniversário Muitos anos de vida, feliz aniversário Feliz aniversário, nesta data tão querida Hoje é o seu dia, curta com alegria Que Deus te ilumine a todo segundo Nós todos te amamos, por isso desejamos Toda a felicidade deste mundo Que todos os seus sonhos tornem realidade Que Deus te ilumine e te ajude Só o teu que interessa, o resto não tem pressa Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, parabéns pra você Parabéns pra você, feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida, feliz aniversário, feliz aniversário Nesta data tão querida Hoje é o seu dia, curta com alegria Que Deus te ilumine a todo segundo Nós todos te amamos, por isso desejamos Toda a felicidade deste mundo Que todos os seus sonhos tornem realidade Que Deus te ilumine e te ajude Só o Deus que interessa, o resto não tem pressa Seja sempre assim, meu mundo Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nesta data tão querida Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida O povo quer o Luís, o povo quer o Luís O povo quer o Luís, o povo quer o Luís O povo quer o Luís, o povo quer o Luís Ninguém quer o Parãozinho, ninguém quer o Luís É o Parãozinho, é o Parãozinho Ele acha que vai comprar em todo mundo Só que ele tá enganado O povo quer o Luís, o povo quer o Luís O povo quer o Luís Tá bem, galera aí, mano? Vira aí, cara Nossa, mano O povo quer o Luís Ninguém quer o Parãozinho Ninguém quer o Parãozinho Ninguém quer o Parãozinho Ninguém quer o Luís Ninguém quer o Luís Ninguém quer o Luís Ninguém quer o Luís